Olá pessoal, tudo bem? Então gente, vou ensinar pra vocês, pessoal, que fazer um prato, ele é bem especial, um prato maravilhoso, é de, aqui de repolho, cenoura, tá gente? Então pessoal, a receitinha é bastante saudável, gente, todo mundo pode fazer aí, que tá fazendo dieta, aqui pessoal, eu tenho uma colher cheia de farinha de trigo, mas se vocês não comem farinha de trigo, vocês podem substituir por outra coisa, tá? Que vocês quiserem colocar, tá bom gente? Polvilho doce, qualquer outra coisa aí que vocês não puderem comer, aí farinha de trigo. Aqui, olha, eu vou colocando e vou falando pra vocês, tá? Aqui pessoal, olha, eu tenho orégano, tá? Eu vou colocar, orégano, vou colocar aqui nosso repolho, Esse repolho, pessoal, foi cortado bem fininho, mas não é tanto fininho, mas eu cortei ele assim, porque fica bem mais fácil pra gente trabalhar. Olha aqui. E a cenoura, pessoal, eu fiz ralada, tá? No ralo, na parte fina, tá bom? Na parte fina do ralo. E esse prato, gente, é maravilhoso, viu? Deixa eu baixar meu radinho aqui, pessoal. Então pessoal, aqui eu tenho, ó, meia cebola média. Ali tem um cachorrinho aí que tá, que tá, viu gente? Gente, e aqui pessoal, eu vou colocar, olha, queijo ralado. Vou colocar mais ou menos aqui uma colher de queijo ralado, se vocês não quiser colocar. Mas eu vou colocar pra dar, pra saborizar. Então gente, aqui pessoal, eu coloquei, e eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar aqui, que eu tô usando arisco, que eu gosto muito de usar arisco. E lembrando, pessoal, que sal, gente, é a gosto, tá? Eu vou colocar isso aqui, se não colocar muito não, porque ele é muito salgado. Qualquer coisinha já fica salgado, colocar um pouquinho só, tá gente? Então pessoal, aqui, mexe bem. Aqui agora, nós vamos colocar aqui, o nosso trigo, tá? Uma colher de farinha de trigo. Mas eu vou deixar um pouco aqui. E aqui pessoal, eu vou colocar um ovo, tá? Lembrando, gente, vamos usar também ovos, tá? Pessoal, eu vou usar ovos. Aqui, nesse... Aqui agora é só mexer bem, tá gente? Então aqui pessoal, eu vou colocar aqui, ó, um fio de azeite, tá gente? Fiozinho de azeite. Opa! Vamos espalhar, vamos espalhar aqui no fundo da nossa frigideira. Para nós fazer aí o nosso prato maravilhoso, tá gente? Aqui, gente... Vamos colocar aqui, pessoal... As porçãozinhas, tá? Vou fazer três, tá gente? Aí eu vou com vocês, vou fazer a receita de vocês, se tiver bastante gente em casa, na sua casa, vocês aí... Faz uma receita maior, tá? É isso mesmo. Aqui eu vou colocar tudo. Agora aqui, pessoal, veja bem, gente... Vamos casalhar bem direitinho. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, pessoal, e pôr cá. Vai ficar quase tudo no tamanho, porque um vai sair um grande, outros pequeno, sabe como é que é? Mas aí vocês, controla de vocês aí, tá gente? Aqui, pessoal, aqui no meio... Vamos fazer aqui uma separação, olha aqui como é que é, gente. Fazer o buracinho bem feito. Então, pessoal, olha só, aqui... Nós vamos colocar, gente, o ovo. Mas eu acho que o meu ficou bem pequenininho, gente. Então, pessoal, vamos colocar o último aqui. Aí, se a cavinha de vocês for pequena que nem a minha, vocês tiram um pouco da clara. Eu vou levar ao fogo, tá gente? Então, pessoal, olha só, agora eu vou virar, tá gente? Então, pessoal, eu virei um aqui, vou virar outro pra vocês verem, gente. Gente do céu, peraí. Deixa eu pegar, pessoal, vou virar aqui rapidinho, gente. Olha só. Tá vendo, pessoal, é super rápido, gente. Então, pessoal, aqui já coloquei no prato. Olha que bonito, gente. Aí vocês que deixarem ele meio mais bonitinho, vocês compreem. Isso aí. Porque esse prato, pessoal, é delicioso. E aqui, pessoal, tem um galhinho, ó. Vou colocar aqui pra dar aquele... Tchãzinho. Né, gente? Então, pessoal, olha só que maravilha. Vamos cortar aqui. Essa maravilha. Faça aí, pessoal, na casa de vocês, gente. Não deixe de fazer pra almoço, pra janta, pessoal. Pra acompanhar aí o almoço, o jantar. Tá, gente? E deixa aí, pessoal, o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação. Vocês não são inscritos, se inscreva. Tá, gente? E deixa aí o like, pessoal. Pra ajudar o canal, gente do céu. Pra esse canal crescer, pessoal. Pra nós trabalhar, fazer mais receita maravilhosa pra nós, tá, gente? Não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, tá? Aquele joinha, ó. Não pode esquecer, gente. É aqui pra vocês, hein, pessoal. Olha. Olha. Tá vendo, gente? A mãozinha meia tremula, né? É isso mesmo, ó. Hum. Meu Deus. Então, pessoal, olha só, gente. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E deixo lá, gente. Ele vai bem bonitinho aí. Não esqueça, pessoal. E ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.